Pois é, e é sobre esse assunto que a gente vai falar. E o período chuveoso agora, né, que ainda vem aqui em Maceió, ele não acabou. Ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Teve pessoas que falaram, agora em agosto vai mudar tudo. Agosto não é período de chuva, viu? Olha só a informação que a gente tem. Até o mês de abril, a Defesa Civil da Capital, ela interditou 40 imóveis que apresentaram aí algum risco de desabamento. E o Marcelo Moreno, ele vai trazer todas as informações desse levantamento que foi feito, inclusive as orientações. Veja comigo. Imóveis localizados em encostas estão entre os principais autos de interdições expedidos pela Defesa Civil de Maceió. Geralmente, essas manifestações patológicas, essas rachaturas, elas aparecem dentro da residência. Então, fica difícil os nossos agentes operacionais identificarem isso, né, porque eles fazem aquela visita na rua, na localidade, enfim. Então, é necessário que a população, que o morador ligue para o telefone 199, telefone da Defesa Civil, né, e solicitam a visita dos nossos técnicos, descrevendo esse cenário, né. Geralmente, são residências que se localizam próximo de encostas, né, nessas áreas de grotas. Os moradores dos imóveis interditados recebem orientações da Diretoria Social da Defesa Civil. Quando essas rachaduras, né, esse cenário, ele descreve algo em que a família tem que sair de forma rápida, urgente, entra a equipe do social da Defesa Civil, que vai fazer uma análise, né, socioeconômica daquela família. For algo que seja, por exemplo, rapidamente resolvido, né, a família orientada a contratar um profissional habilitado e fazer os determinados reparos para estabilizar e que aquelas manifestações, elas não venham a evoluir. A depender do caso, o auxílio moradia pode ser concedido. Quando essa residência já não apresenta mais habitabilidade, ou seja, ela já está tão danificada, né, numa área de risco tão grave, né, que a recomendação é até, inclusive, a demolição, né, é também concedido isso, é claro, de acordo com o perfil socioeconômico da família. E essa família também pode ser encaminhada para os programas habitacionais do município, né. Então, é um trabalho completo, tá certo, tanto de resposta, de orientação e de encaminhamentos que a Defesa Civil, ela faz. O coordenador da Defesa Civil de Maceió destaca que não foram registradas mortes em áreas de risco da capital nos últimos três anos. E reforça a importância de que sejam seguidas as orientações de segurança. Passamos por todo esse período chuvoso, esses três anos, né, momentos realmente a ser de desastre, né, onde tivemos registros de desabamentos, deslizamentos de massa, sem nenhuma vítima fatal. E um dos elementos que proporcionou esse resultado é justamente essa orientação a essas pessoas e, é claro, a aceitação dessas pessoas a essa orientação. Então, a gente reforça para as pessoas que estão nos assistindo de que sigam essas orientações da Defesa Civil, né. São orientações que salvam vidas, mas a gente trabalha nessas ações de prevenção, para que depois a gente não tenha que trabalhar com o corpo de bombeiros retirando corpos de áreas de desabamento. Cautela, quem puder mudar de local, local de risco, é importante até terminar esse período chuvoso, né. Eu sei que não é fácil, né, de repente a pessoa não tem para onde ir, mas há uma necessidade e a Defesa Civil está acompanhando esse caso de perto.